Oi gente, quem fala é a Bigmer e Bull gente, no vídeo eu tô aqui no corredor, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo, que é se... Pera, calma aí, não, não, pera, pera, você não falou ainda, então tá valendo, bota aqui, Bianca Oi gente, quem fala é a Bigmer e Bull gente, no vídeo eu tô aqui no corredor, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo, bom, hoje o desafio é se cair ou morrer, tirar um item Isso mesmo, vocês já estão acostumados com isso, de tirar, colocar, tirar, colocar item E hoje... Tá o item do inventário Então hoje, no caso, vai ser de tirar um item E a Carol já começou o vídeo tirando Isso mesmo, e vamos ver quem vai ganhar esse negócio aqui, entendeu? Já tô prevendo que não vai ser eu, porque já comecei como? Jesus amado, hein? Começou bem, amiga Eu arranquei minhas cards, eu tô nem aí Ah não, Bia, não! Que minhas cards? Eu não vou passar isso aqui não, vou ficar falando com o pessoal Já? De novo? Sim, eu caí Passa logo, menina Eu tô escorregando, posso pôr o escudo? Por favor Não vale Por favor Não vale Por favor Não vale Por favor Não vale Quem disse que não vale? Os meus fãs Não, ninguém disse que não vale, já era Nossa Ah não, mano, tá doido? Você quer dizer que eu não tenho fãs? Não, você tem, mas eu tô querendo dizer que ninguém falou que não vale isso Fiquei até triste É que eu tava escorregando ali, velho, na... Nossa, pelo amor de Deus Tá rindo ainda minhas cards E o que que tirou? Tirou as cards e o que vai? Eu tirei minhas cards e o meu rabicho Só que eu esqueci de dar reset Então... Minhas cards e o meu rabicho Você riu tanto que eu caí E agora eu arranquei meu guarda-chuva Eba! Tirou o guarda-chuva O desafio pra mim foi maravilhoso Mas você já caiu três vezes, cara Mas agora eu não vou cair mais não A partir disso aqui eu não caio mais Pode ficar tranquila Tá bom A próxima que vai cair aqui vai ser você Pode ficar tranquila Tem escudo, né? Sim, eu vou ter escudinho, amiga Mostrei, gente Eu me disse que você tava pulando nos leis Eu nunca faria isso Você tava pulando nos leis Não, eu nunca faria isso Meu Deus Eu sou inteligente demais pra fazer isso Olha, depois do escudinho ficou perfeito Como pula? Eu tô conseguindo... Como pula? Com a barra de espaço Você aperta ela e aí você pula Sabia que é assim? Ah, tá Achei que você não tava lá sabendo, amiga Ó, cheguei na bege Ninguém liga Nossa, eu ligo Tipo assim, eu não ligo E eu também finalizei Aê, querida Arrasou Ela tava falando agora que queria que eu morresse E eu arrasei Não, amiga É que aqui é assim, entendeu? Enfim, é louca, né? É questão assim de raiva e raiva Entendeu? Não é amor e ódio, não É raiva e raiva E aí, você tava me olhando, né? Eu sabia que você tava me olhando Ó, sabendo Ah, não Eu tô sem um rabito, verdade Eu que na hora que eu morri saiu Que coisa feia Eu sei que você tá com um recalque Do tanto que eu tô gatinha, fia Mas por que você teve que tirar justas calças? Ah, não sei Eu simplesmente tirei Não tem um motivo Eu posso Eu vou usar aqui Não Não Roubou Eu tenho que tirar um item Só porque roubou Não, ai Oxi, não vale Não vale Quem disse? Tá bom Na próxima, então, eu passo a partida inteira com mola Não, aí não Eu usei Não, não Não, não Não, não quero saber Não, não quero saber Eu usei a mola ali Não, por quê? Porque eu não tenho Tem sim Não tem porquê Porque você não tentou nem passar normal Então não tem porquê Olha a chiquitita Mexe, mexe, mexe Cheguei no urbanado raio de luz, amei Mexe, mexe, mexe com os pés Gente, começou aqui Então vamos lá Bora, minha grama Bora Vou tentar não morrer nessa partidita Tá bom? Então Eu acho que você foi pro Beleleu, querida O que você vai tirar aí? Meu rabo Parabéns Já ganhei, já Ganhou o quê? Já ganhei, meu rabo nem faz tanta diferença Ué, mas é item Nossa, mas parece que fica um vazio no meu popô sem meu rabo Ué, mas fica mesmo Ué, você acabou de tirar, você queria o quê? Meu popô, meu rabo faz falta Eu tirei minha estrelinha Porque eu simplesmente levei um capote da escada desse negócio aqui Assim, tipo, parabéns Obrigada Agradeço, né, meu aniversário Ô, ô, ô O que você vai fazer com essa mola? Bianca Peguei também Quem passou com mola? Não, mas foi só aquela parte, Bia Não foi todas as fases Pode parar, sua feia Fedida Eu, hein Quem pediu o quê? Hã? Oi? Pediu o quê do quê? O que você tá falando? Eu não entendi Não foi nada, mas tá bom, Bianca Nada Ai, aqui eu vou morrer, quer ver? Então, por favor Esses laserszinhos aqui são muito coisadinhos pra mim Ah, não, foi, foi, foi Caiu, querida Desisto dessa vida Ô, Viagra, o que você vai tirar agora? Óculos Nossa, que grande diferença, hein, amiga O quê, uai? Porque a sua skin faz bastante diferença Ah, não Sim, a minha skin, ela é própria por causa do óculos Você viu a fase que tá aqui na frente? Não Não, uai, o que que tem? Eu não consigo passar ela Que pena, fica pra trás, tchau Eu vou com mola, me desculpa Olha lá, sabe nem passar Me desculpa nada, porque você tá passando também Uai, eu vi você passando voada aqui do meu lado Eu nunca faria isso Nunca, né, Bianca? Nunca, aham Eu sou justa Olha a outra aqui também Não, eu não Não? Não É que eu tô olhando essa fase aqui da frente Que eu não tô Você ainda conseguiu passar ela? Consegui Como? Obrigada pelo escudo A cinza? A gente já passou ela uma vez Não, nós não conseguimos A gente ficou na dúvida Como que passava Não, ó, no vídeo do... Que a gente gravou lá Acho que foi com o Cauã Que foi o desafio da vida Eu morri de novo e eu tirei a minha estrelinha Tá A gente não conseguiu passar no vídeo com o Cauã Conseguiu sim, amiga Não conseguiu, Bianca Depois a gente conseguiu, eu acho Ah, pode ter sido que você, mas eu não Não, eu não sei, amiga Não sei lá também Nossa, minha skin é estranha Assim, minha estrela e meu óculos É, seu óculos faz muita diferença, né? Cheguei, querida Nossa, para você Deu aqui no começo Nossa, que tristeza Gente, começou aqui Então vamos lá Bora, minha grana Bora, caramba Nossa, passou um jato aqui no meu lado O que foi isso? Quem? Quem, né? O pontinho azul passou voado aqui Azul? É, querida Um pombo azul? É O que é? Não, um pombo não Um pombo Ponto Pombo? Ah, Bianca Pelo amor de Deus, vai Nossa Tem como você morrer aí, por favor? Deixa eu ver quantos itens faltam em mim Um, dois, quatro? Um, dois, quatro Um pombo Que ódio Não Eu fui prestar atenção Desse É, faltam quatro Palhaça Não é que eu esqueci do três É que eu contei logo dois de uma vez Você caiu, né? Cai O que você tirou? Eu tirei meu chapéu Eu caí quando eu fui prestar atenção No que você falou É, por isso que eu vou continuar falando Porque eu adoro desconcentrar as pessoas, sabe? Muito bom Desconceitei desse dois, quatro Ui É que eu tava contando, amiga Faltam quatro itens pra mim E pra você? Deu ruim aqui, pera Pra você faltam quantos? Um, dois, três, quatro Ah, tamo igual Tamo igual, doido Jesus, amarelo Meu cabelo, meu rosto Minha blusa e minha calça Pra mim falta minha blusa Meu óculos, meu rosto e meu cabelo Quatro, né? Quatro, né? Daí o chapéu Eu não morri ainda Daí ele... Agora vai faltar três Agora falta três Daí ele não resetou ainda Mas eu tirei o chapéu Eu vou tirar meu rosto Tirei meu rosto Tá Poxa, véi Que tristeza Que pena, né, amiguinha? Poxa, gente Agora falta três Ó, aqui, ó Finalizei Você finalizei? Ah, não Ixi, né? Aqui, ó, gente Mais um Cheio em chapéu Morri de novo Já ganhei, já, amiga Eu já dei Ah, não Minha gravadora Não Não, olha Ah, não Véi, eu nunca desistava Você já quer ir pra uma próxima partida? Não Não Essa eu já finalizei, véi Você vai morrer mais Nessa aqui você já vai tirar tudo Nossa, você não confia em mim, não É por isso que eu tô falando pra gente pra próxima Ih, mano, é próxima? Eu vou chegar aí ainda e vou espregar na sua fuça Me aguarde, Biagrama Me aguarde O que que é isso? Cheguei, eu falei pra você, minha filha Isso não é legal Eu, hein Você roubou Roubou Eu tenho certeza que roubou Agora sim, próxima partida, tá? Gente, começou a quinta Então vamos lá Bora, última partidita Mas eu já tô aceitando que eu perdi, sabe? Eu tô com dois O jogo pode, pode, pode mudar nessa partida Nossa, eu levei um contaminador, né? Começou a quebrar o teclado Nessa partida o jogo pode mudar Por quê? Você tá com quantos itens? Três E por que você tá rodando um negócio de item? Sim, é três Por causa que eu tô vindo tirar o meu Então agora é dois Não, é três Ah, é Eu falei quando a gente ia colocar Meu rosto, meu cabelo e minha calça Pra mim faltam óculos Porque eu tirei minha blusa Mas eu vou morrer bem aqui nessa escadinha Tirei minha blusa aqui Nossa, tá linda você, viu amiga? Não, amiga? Tá maravilhosa você Tô até com recalque Eu sou gata Eu sou gata, eu sei Gente, alguém? Mano, esse meu cabelo ele é tão bonito Eu queria que alguém colocasse escudo, sabe? Mas tudo bem Tudo bem, não precisa Isso é indireta? Não Nunca na vida Nunca seria Não Isso Nunca seria indireta Você nunca faria isso Mas olha Você não morreu nenhuma vez nessa? Nessa, por enquanto Quantos itens faltam pra você? Dois Ai, meu Deus Por enquanto não cai não Eu não posso morrer Eu não posso morrer Morrer você não vai Só você cair mesmo Eu não quero morrer Você tem escudinho? Ai, meu Deus Não, Bia, mas tudo bem Tudo bem Carol O que? Ai, meu Deus Tô com medo de morrer Que isso, minha filha? E eu perder pra você Eu não posso perder pra você Eu perder pra você vai ser uma vergonha Não, mas você não vai perder não Sai da frente Aí você não vai cair não Sai da frente quem? Sai você Sai você Sai, sai, sai Ah, você tá vindo de mola É minha vitória Ah, você é moladrona, véi Pra que você tá passando de mola? Amiga, te amo, tá? Ah, não, hein? Tem graça não, véi Ah, te amo, linda Beijo Aí eu vou perder mesmo Eu tô passando aqui na maior oportunidade, sabe? Sem mola É que eu queria chegar até você Daí eu cheguei Daí eu desisti Ah, não, não, não Não valeu não Chega, desisti desse desafio Tchau Eu ganhei Ganhou nada? Ganhei, sim Eu vou aceitar o empate Porque, assim Eu posso estar com menos itens Mas pelo menos eu passei certo, entendeu? Eu passei Que isso? Que isso? Que isso, gente? Pelo amor de Deus Do nada, véi Eu acho que elas gostaram de mim Mas já que é pra ser assim Eu vou ficar assim também Não, é Eu via Recalcada Que isso? Eu posso ficar assim? Do nada, véi Duas gêmeas Que minha Achei chique Bom, gente Um salve pra todos Jogar aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Nesse momento de comprar O nosso óculos Lá no catálogo do Roblox Isso mesmo O link tá aí embaixo Na descrição O seu esterco de BIAGAMER Quando for comprar Robux Ou prêmio Escreve lá BIAGAMER Nosso interno Em todas as nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Ou gostou Se vocês gostarão Dê seu like Compartir na sede Se a gente até o próximo vídeo E tchau Tchau